Música Música Olá, boa noite, adora, que seja bem-vindas, este é o Big Panther. Obrigado por ter bem-vindos ao segundo encontro dos amigos da Big Panther. Eu sou o Gabriel Paula, nos dizem que vai ser isto que Marcio e Zé Guedes, hoje vai ser um grande leite, portanto eu vou ouvir-nos todos. A virem cá para dentro, quando todos estão lá fora, neste evento, eu vou conseguir a cor-de-rosa. Nós vamos começar ainda a nossa festa, e como eu estava à espera do Big Panther, não sei se ele teve algum computador, portanto ainda não aconteceu, nós não vamos esperar mais, a festa vai continuar, e vai ser um grande sucesso. Vocês vão ouvir-nos todas as músicas de Almeos, a Tosteca Big Panther. Eu vou convidar para já um amigo meu, que está aqui pelo meu lugar de vitória, que é uma mulher dos mais velhos que estava lá, é o Simão Boutinho, eu vou chamar-lhe aqui ao palco, o Simão, onde é cá? Simão, passando as palavras para o Simão, que não se cair há 15 anos, é o professor que estava com o meu blog, que é o meu grande campeão, para mim. Portanto, vou deixar só algumas palavras para o Simão, ele vai falar também com certeza pelo Big Panther. Boa noite, vamos lá. e que a possibilidade, talvez, de virar-se o Jornalio Arceira de Alves, do novo poder digital, Jornalio Arceira de Alves, que o negócio de editorial foi feito, ou da discoteca, foi feito um dia, na pastoria office, não sei se alcança o nome é, porque se lembram, e foi aí que nos envio a história da discoteca Pippa, quando eu vi que me fossem prestar ideias, e lembro-me completamente quando a discoteca, de facto, o início ficou como ela era, e depois me darei a evolução que eu sempre fizemos, e de um normal convictor, de 10, 15 ou 20 anos, que me faz, ver precisamente a força que deu a luz, a ajuda que deu a tomar toda a adolescência e a luz, e o risco é muito bom, foi muito bom, e é um prazer enorme de chegar a aprender toda a gente, um grande abraço a todos, o Peiama já descobriu que já foi, e seja muito feliz. Obrigado, pessoal. Um salve de palmas. Este é o senhor Routinho de Calma das Danças. Bom, eu agora vou também chamar uma amiga que não sabe, aqui na discoteca, que vocês poderiam ter visto como passado pelas fotografias, é a cabra angolana. Ela vai, ela estava aqui a dançar comigo, algumas coisas aqui atrás do banco, mas eu peço desculpa que eu não estou em condições, já estou muito fraco, não consigo adireitar já. E vou chamar então, ao palco, a cabra angolana de Coruixo e do Baia, que venceram muitas, muitas e muitas, muitos concursos da discoteca Pink Panther, na Pink Panther. Lembrem ela? Cabra, cabra angolana, ela vai só fazer assim um troco daquilo que ela fazia antigamente, mas é uma coisa pouca. E depois vamos começar a roubar muita música e muita alegria, ok? Muito bem, está aqui no meu caso. Bom dia, sempre estou aqui com a gente, aqui no meu caso, sempre estou aqui com vocês. Obrigado, pessoal. Bom dia. 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 Tchau. 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 Pronto. Tchau. Esta é a única informa, que é um dos jogos, pra mandar o Interno na Pin Banter. Está bem? E está aqui a cassete do Ibérico, ainda em cassete e do título europeu. Obrigado, Jorge, por estarem terem os amigos. E o amigo é um grande amigo. Obrigado, Carla. Obrigado, Carla, por ter-se participado. Tudo isto promulou a causa. É para o crime que nós estamos a trabalhar hoje, está bem? Obrigado e sejam bem-vindos. E agora sejam felizes e queiram falar sobre o calor. Divirtam-se e venham dançar conosco as boas músicas com os dois discos óbvios, Luís Soares e José Guilherme. E agora sejam felizes e queiram falar sobre o calor. E agora sejam felizes e queiram falar sobre o calor. E agora sejam felizes. 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 E agora sejam felizes.